Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor não nos prometeu que nesse mundo nós não teríamos dificuldade, mas Ele prometeu que em meio ao vale da sombra da morte Ele estaria com você. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder em Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus.